Programa Simples Assim. Apoio. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece, você confia. Vamos falar de dinheiro no Simples Assim? É muito comum nós vermos por aí também acontecer na nossa casa, na nossa vida, o descontrole financeiro. As pessoas enroladas com um montão de dívidas, cartão de crédito, enfim, um montão de problemas. Então a gente está aproveitando que em muitas cidades brasileiras aconteceu uma ação feita pelo Cicred para educação financeira. Aliás, foi a Semana Nacional da Educação Financeira e muitas pessoas buscaram saber mais sobre isso. Aí a gente aproveitou a deixa e quer levar para você, o telespectador do Simples Assim, algumas dicas para que você possa ter controle das suas finanças ou até mesmo solucionar aquele problema que você já arranjou para a sua vida. Por isso a gente vai conversar agora com o Fábio Geraldi, que é administrador financeiro, é gestora, gerente, bancário e recebe o Simples Assim. Muitíssimo obrigada, Fábio, por nos dar esse tempinho de sua atenção. A gente que agradece. Estamos sempre à disposição. Muitas pessoas acabam entrando em financiamentos, vão entrando no cheque especial, no cartão de crédito e aí vira aquela ciranda maluca e os débitos, as dívidas continuam sempre crescendo. Qual é a primeira dica que a gente tem que levar em consideração para não transformar a nossa vida nesse grande problema? Primeira dica, nós temos que saber para que nós vamos utilizar o dinheiro. O cheque especial a gente usa realmente por uma eventualidade. Não podemos utilizar o cheque especial por muito tempo. Então, quando a gente tem uma pequena situação a ser liquidada alguns dias antes do nosso recebimento, do nosso salário, o cheque especial é uma boa ferramenta para suprir essa situação. Porém, eu vou comprar um veículo. Existe a modalidade específica para financiamento de veículo. Eu vou comprar alguma outra situação para a minha residência. Aí, talvez, também tenha outra particularidade, um crédito específico para tais investimentos que vai fazer. Para uma emergência, né? Uma emergência. Eu vou usar o cheque especial para uma emergência, mas para qualquer outro grande investimento eu tenho que pensar com cuidado e com carinho. E eu tenho produtos específicos para aquela situação. Tá. Seja financiamento de casa, de carro ou qualquer outro, uma viagem de férias, por exemplo. Perfeitamente, perfeitamente. Essa questão do crédito fácil, dessa abundância de cartões de crédito, a gente recebe oferta até pelo telefone. Acaba nos colocando, vamos dizer, uma tentação, né? Vamos lá, pego esse, faço aquele. E as pessoas esquecem de fazer a conta depois do tanto que vai cair na sua fatura, de quanto ela vai ter que pagar. Essa ponderação tem que ser feita de que jeito? Então, o cartão de crédito, ele é muito bom para a pessoa que saiba realmente administrar suas contas. Por quê? Junto com o cartão de crédito, hoje, basicamente, quase todas as bandeiras oferecem as milhagens. Então, quanto mais eu consumo no cartão, eu transformo em milhagens. E, consequentemente, lá na frente, eu vou ter também o benefício de trocar essa milhagem com algum benefício que as bandeiras oferecem. Então, se a pessoa saber administrar corretamente as suas compras no dia a dia, no cartão, não comprometendo consideravelmente o seu rendimento, e, principalmente, pagar as faturas com o vencimento. Em dia. Isso. Não entrar naquela ciranda, não, eu vou pagar o mínimo, que aí vai virando uma bola de neve, que, consequentemente, o juro também se torna bastante expressivo. Aí vai aumentando ainda mais. Vai aumentando ainda mais. Tem uma coisa que é muito comum, a gente ouviu falar em noticiário econômico, que são os tais juros compostos. Perfeito. Eles entram em que conta e eles são o quê, afinal de contas? Basicamente, os juros compostos entram em quase todas as contas, que são os juros sobre juros. Eu pago juros sobre o juro que eu já tive no passado. Então, como se fosse, por exemplo, um cheque especial. Eu vou usando, hipoteticamente, vamos dizer que nós tínhamos um limite de R$ 1.000. Eu usei R$ 800. Esse juro, eu não paguei ele. Eu deixei acumular nos R$ 800. O mês, subsequent, eu vou pagar os juros dos R$ 800, mais sobre os juros que eu deixei de pagar o mês anterior. Então, vai acumulando juros sobre juros. Isso vai virando um valor realmente bastante significativo no final das parcelas. E hoje, praticamente, todas as operações são os juros compostos. Não existe quase, praticamente, operações de juros simples, sempre juros compostos. Então, ele vai gerando juros sobre juros. Por outro lado, também, o juros sobre juros, para aplicação financeira, é muito bom. Por quê? Porque eu vou deixando o juro, então, eu apliquei R$ 1.000, o mês seguinte, eu vou ter R$ 1.000, mais os juros. E vai render juros sobre aquele juros. Sobre os juros. Então, não vou render sobre R$ 1.000, vou render sobre R$ 1.000, mais os juros e todos os meses, sucessivamente, vai agregando valor. E isso, no final de um determinado período, a gente consegue ter um ganho financeiro bastante significativo. Então, ele não é só tão ruim, mas também tem a parte boa dos juros sobre os juros. Quem está envolado financeiramente? As instituições bancárias, as financeiras, elas abrem essa oportunidade de renegociação? Perfeitamente. O principal motivo das instituições financeiras de estarem próximos do associado é realmente entender aquele momento dele que ele está passando. Se ele estiver realmente com o seu comprometimento de renda elevado, com diversos produtos, quando falamos diversos produtos, são cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal. Então, a gente realmente, até mesmo nós, instituições financeiras, buscamos até chamar o associado para compor esse endividamento. Fazendo o quê? Entendendo quanto que realmente a pessoa pode se comprometir de renda mensalmente e fazendo um parcelamento com aquela parcela. Uma programação de pagamento. Uma programação e, principalmente, redução significativa dos custos financeiros. Tá. Enquanto o juros de cheque especial, cartão de crédito, os juros realmente são altos. Em torno de quanto, aproximadamente? Chegam até quanto? Chegam até 15%. Ao mês. Ao mês. Uma renegociação de dívida hoje, 2% a 3%. Então, olha o ganho financeiro que a pessoa tem. É muito melhor conversar do que fugir do crédito. Perfeitamente. Quem tem aí uma intenção de poupar, de fazer um investimento, seja na poupança ou qualquer outro investimento, a gente fala poupança que é sempre o mais seguro e o mais simples, né? Perfeito. Eu consigo fazer uma programação, eu consigo, porque muita gente se queixa, Fábio, de que não consegue fazer uma poupança. Eu não tenho disciplina para fazer uma poupança. Tem alguma dica? Perfeitamente. Hoje, praticamente todas as instituições, elas apresentam produtos programados, ou seja, eu escolho a data e valor e aquela preferida data e aquele valor no dia vai ser transferido da conta corrente para aquela aplicação que ela tiver. Pode ser uma poupança. Pode ser um fundo de investimento, pode ser até mesmo um CDB, aplicações diversas. E não podemos dizer só que essas aplicações também são programações. Nós temos produtos que, teoricamente, também agrega valor para a pessoa guardar dinheiro. Exemplo, um consórcio. Um consórcio não é um custo, é um investimento que ele vai fazer. Que ele acaba guardando obrigatoriamente. Ele acaba guardando dinheiro. Nada mais é que ele vai ter um compromisso mensalmente para futuramente trocar o carro, comprar uma casa, fazer até mesmo uma cirurgia plástica, por que não? Uma viagem. Uma viagem. Hoje existe consórcio para tudo, para tudo. E é uma programação. O que a pessoa não pode é tipo, eu quero consórcio para comprar um carro amanhã. Não, é programação. Então, também é um produto interessante para quem quer se programar. Previdência privada. Mesma coisa. Quem que não precisaria de uma previdência privada? Sabemos a atual conjuntura econômica que nós estamos passando e o problema da nossa previdência social. E se nós não nos prepararmos lá na frente, quem que vai administrar a nossa saúde financeira a hora que nós mais iremos precisar dos recursos? É outra forma também de guardar dinheiro. Outra forma de guardar dinheiro. Fábio, muitíssimo obrigada pelas dicas e pela sua atenção. Estamos sempre à disposição. Pode contar com a gente. Programa Simples Assim. Apoio. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.